A erupção do vulcão na ilha de La Palma pode durar mais de 80 dias, segundo cálculos do Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias. Para chegar ao número, o órgão mediu a duração das últimas erupções que ocorreram na região. Com esses dados, o Invocam calcula que a erupção que começou no último domingo, dia 19, pode durar em média 55 dias, com um máximo de 84 dias e um mínimo de 24 dias. Nas próximas horas, o vulcão pode causar mais destruição. O motivo é o encontro da lava com o mar, que pode gerar uma catástrofe. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, a hora em que a lava chegar ao oceano, pode acontecer explosões, ondas de água fervente e ainda nuvens cobertas de gases tóxicos. Desde que o vulcão entrou em erupção, mais de 6 mil pessoas tiveram que deixar as suas casas. Até o momento, não se tem nenhum registro de morte.